Senhor Presidente, por favor, cadáver, também, representando a Lívia Nacional. Bom, irmão, deixa eu arranhar, tá aqui, balançar de caixa com o povo. Aqui é, a gente dá um veitinho, é simples, vamos lá. Bom, senhores presidentes, os motocrucos, os motocrucos, a todos que estão nessa casa, agora é a hora da nossa solenidade com os nossos representantes, e, por isso, agradecemos desde já a atenção de todos e pedimos que tudo o que vai acontecer aqui, porque é um momento muito importante para o nosso motocruco, e, para a nossa Liga Nacional de Bikens, e para todos nós, motociclistas, motocrucos, a todos. É importante para nós esse horário nobre, que é o ponto alto da nossa sorte. E, portanto, agora a nossa diretora de evento, começando a nossa personalidade, Adriana Zahá, linda, maravilhosa, são vários anos que eu sou. Tenho a honra de dizer que sou a doutora, essa mulher aqui, e a conheço aí há vários anos, eu amo você, querida. Por favor, as palavras são suas, senhora diretor. Boa noite a todos. Então, muito obrigada, é gratidão, como eu sempre falo, gratidão a sua presença, né? Vocês de estarem aqui, saírem nas suas casas, de passar no seu filho de mundo, que isso aí, para mim, é o que eu cresço. Apesar de tudo que a gente faz aqui no Brasil, eu tenho cinco anos de luta para fazer um evento de moto aqui, para mostrar as nossas autoridades. É muito importante, o quanto é... A gente abre as ruisas, a gente aquece o comércio, a gente aquece os hotéis, as causadas. Então, assim, isso é muito difícil. Nós estamos aqui com uns de luta, tentando mostrar para as nossas autoridades o quanto é importante o motociclismo em cada cidade. Não só uma garantia, mas vários municípios sofrem, porque a gente sofre, que é para poder integrar o motociclismo da nossa cidade. Nós temos hoje uma lei aprovada pelo ver o Fernando Trejanos, que é o padrinho do nosso motoclube. Fernando, ele conseguiu que essa lei fosse aprovada dentro de uma garantia, e o Manoesco Backpatch hoje é uma realidade, mas mesmo assim, ainda é uma dificuldade muito grande, que as nossas autoridades continuam enxergar o quanto um evento desse traz divisas, aquece o comércio, os hotéis, as causadas. Então, assim, o meu pronunciamento agora é um grito de socorro, pedindo que o Manoesco e que os nossos governantes percebam o quanto importante o Manoesco Backpatch faz para a nossa cidade. Muito obrigada. Valeu, valeu. Aí a nossa querida diretora, palavras, palavras, realmente, de realidade. Querida, a gente foi a todos nós, e vamos agora, siga em frente, chamou o senhor presidente, as palavras das duas. Boa noite a todos, querida, agradecer a presença de todos, a gente foi por essa emoção aqui breve, os dois campaninos aqui se libertaram durante mais de um ano para conseguir estar aqui nesse momento, que para mim é muito na cidade também, acendei os amigos de irmão, a lição de Tatiana, a lição de mulher, e agradeceram muito o Manoesco Backpatch, e hoje eu tenho a felicidade de estar aqui no palco, também colocando um colher, que na palco já sabe bastante o que é o lugar desse colher, né, de tudo que a gente faz, de trabalho social, de trabalho que faz a necessidade, de tudo. Então, para mim, é uma honra muito grande estar recebendo todos os pessoal, do Office da Lida também, e estar passando esse ano de um palco, muito carinho, tá bom? Até desejar muita felicidade para o Flore, para o Flore, para o meu irmão, para o Flore, e vamos aí nessa lida, concentrada, e hoje, tem essa situação que eu vou roxinha aqui, que vai passando o meu redor polonês que está preparando o meu irmão lá embaixo, mas está tranquilo. Valeu, você não vai passando a localiza, mas tem um óleo que tem água que não pode, está pariu. Valeu. Beleza. Estou bom, Cadáver, representando o Botoclube Cadáver, um dos Botoclubos da Liga Nacional. Estou bom. Neste momento, as palavras do Flore, querido Fábio, representando o Cadáver do Botoclubo. Por favor. Para vocês, primeiramente, para que nos dá o Nilo e o Adriano que está maravilhoso para o Nilo. A gente sabe a dificuldade que é fazer uma ideia que está morrendo dessa maravilhosa e sem palavras. É que está maravilhosa e agradeço pela responsabilidade de vocês e muito obrigado. Parabéns. Valeu, beijo Fábio. E agora, Rafael, representado Fábio. Fábio. Agradeço mais uma vez o reino que está na nossa Liga Nacional de Bairro. Para a gente que está em frente e a gente da Liga em todo lugar que vai. Agradeço para o Nilo e a Barranca da França e tudo vai para tudo mundo. Valeu, querido. Então, está aí agora nós vemos aqui uma homenagem que não aconteceu, mas vamos ouvir o nosso líder. Nosso presidente, o nosso diretor, por favor, dê o ferido ou não. Primeiro lugar, eu vou fazer uma coisa. Eu te respeito da muito fritar. Se é o meu amigo, meu irmão, se é o meu amigo, meu velho. E agora, palavra para o senhor, querido diretor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós falamos muito em eventos, nós falamos muito em responsabilidade, nós falamos muito em motociclismo. Agora, a união é o que faz a força. Por isso, nós estamos falando que juntos somos mais fortes. Muitos, às vezes, não querem entender essa frase, mas você, para fazer um evento, como a Tarrã e como o Nilo vêm lutando para fazer, é um evento que se faz um dia em dois dias. É um evento que se faz um ano. É igual a escola de samba, quando termina lá, eles já estão pensando no enredo do ano seguinte. E essa guerra que eles têm lutado aqui em Itacuruçá, como foi em Mangaratiba, e passaram aqui para Itacuruçá, uma cidade acolhedora, uma cidade que eu gosto muito, que eu vivi a gente praticamente visitando, eles acertaram. Mas desde que o poder, a prefeitura, cheguem juntos, colaborem e compareçam para prestigiar. Se lá não saindo da nossa casa que nós está editador aí, alguns irmãos saem de sua residência, deixam lá, vejam a festa particular de um aparelho para pegar uma estrada de 120, 300 quilômetros para chegar aqui e encontrar essa irmandade. É essa a nossa comunidade. É por ter um abraço, por ter recebido em nossa casa todos os motociclistas que saem de suas casas. Temos risco de vir e de voltar. Então, isso tem que ser valorizado pela prefeitura, isso tem que ser valorizado pelo poder. Porque nós trazemos de vida, nós não viemos aqui e trazemos dentro do nosso sentimento, da nossa moto, nada que já tenha no evento. Nós sabemos que nós vamos conseguir, que nós vamos ficar empolgadas, que nós vamos ficar num canto maravilhoso com o serviço de café da manhã perfeito. Graças aos parceiros, graças aos colaboradores, que o Ponto Clube na Garantiba consegue e depois do nome e depois do trabalho que nos desenvolve nos anos anteriores. Então, nós, motociclistas, somos obrigados a valorizar, somos obrigados a prestigiar. Porque nós estamos ganhando aqui bandas, nós estamos ganhando aqui um espaço maravilhoso nosso, nós estamos ganhando aqui aquilo tudo que nós gostamos, que é o rock'n'roll e família. Aqui não tem bagunça, aqui não tem nada que seja além do que nós queremos, que é a família, que é a união. Então, da RAN, Lilo, eu quero parabenizar, falamos muito Lilo, é muito Jardimardi, eu não sou coordenador, não é? Mas nós somos 10% de um evento, porque nós entramos com o nosso apoio, nós entramos com a nossa divulgação e nós entramos com aquilo que podemos fazer, que é o respeito pelos estudos filiados da Liga Mundial do Bairro. Nós temos o nosso espaço Liga, onde os clubes da Liga e todos que queiram fazer parte da Liga podem chegar, lá não é prevido, não tem porteira, não cobra nada para chegar. Estamos aí agora, mas graças a quem? Graças ao Clube Mangarativa. Eles são os verdadeiros artistas principais dos eventos. Por quê? Porque nós estamos só de jubando. hoje estamos aqui, semana que vem estaremos de outro e assim vai. Então, Lilo e Baham, parabéns a vocês. Eu quero dar aqui a vocês. Como muitos clubes a ver o estado de aniversário e eles passam uma grana preta em fazer troféu, lembrança, aí chega na hora e se não me ganha, leva lá para o sédio, o combustível para casa e depois esquece lá e deixa quebrar e deixa ficar fora. Então, eu acho que o certo seria cada clube que vai a uma festa levar uma lembrança do seu clube. Eu estou trazendo aqui uma lembrança do Mota Clube Sourvagem da Boa, no qual eu sou presidente, para que vocês lembrem da gente. E parabéns e muito obrigado por me proporcionar esse momento. Valeu, saiu a palavra do nosso querido presidente, do nosso diretor. Valeu, eu vou até o Ferreira. mais? Eu vou até o Ferreira. Vai ler as palavras aqui. Aí, meu, gostava bom de você, a planta, forra, o evento que está com a mão, tem um passado de 15 horas, a gente está aqui na tarde de 2021, a gente está aqui comuíte, a gente comuíte, o governo, o governo, o governo, Obrigado. Bom, agora temos o estudamento aqui, os novos integrantes que serão estudados, por favor, vamos estar aqui, os padrinhos e os estudados, fica aqui por favor. Míndia, Míndia. Míndia, Míndia, Míndia. Míndia, Míndia. Míndia, Míndia. Míndia, Míndia, Míndia. Míndia, Míndia. Míndia, Míndia. Míndia, Míndia. Míndia. Míndia, Míndia.